Salve galera, beleza? Quem fala aqui é o Flávio NG. Nesse vídeo aqui vamos estar conferindo o novo personagem do Multiversos, o Morte, do desenho Rick Morty. Eu não comprei ele, eu vou jogar uma partida contra ele. Eu comprei que o boneco estava muito caro, está 3 mil moedinhas. Como eu não tenho passe de temporada, eu só tinha 2 mil moedinhas, preferi comprar o Finn. Eu já tinha jogado o Finn na beta, então eu preferi comprar ele. Depois eu compro o Morte para ver como que é. Mas jogando contra ele assim, deu para perceber que a gameplay dele é bem parecida com a do Finn. Tirando esse tiro que ele tem ali, que eu achei bem forte ali, aquele tiro dele. E ele tem um golpe com o Machado, ele tem um golpe que ele fica com a mão gigante. Olha lá, ele dá um socão com a mão forte e ele tem ali um aspirador de pó. E ele tem um golpe que parece a bolsa do Finn também, que ele gira. Então ele parece um boneco bem legal de jogar, né? O cara que está jogando ali contra mim ali, o adversário ali, parece que ele começou a jogar agora, né? Ele não manja muito do boneco, mas eu acho que esse boneco vai ser forte no jogo. Bom, dando combo de espadinha, né? Esse combo de espadinha do Finn é bem forte, a bolsada ali para cortar e tentar jogar ali para fora. Apesar do cara não ter muito tamanho com o boneco, você vê que ele dá um certo trabalhinho ali. Tem que saber usar bem as esquivas nesse jogo, né? Como todo nesse estilo. Olha lá, uma rodadinha com a bolsa. Já está morrendo, vou tentar jogar ele para baixo agora. Agora errei e lá tentando ficar na espada no chão, mais uma, foi para fora, perdeu a primeira vida. Bom, ele está virando naquele combo ali, aquele não está acertando a hora do combo, né? Bom, vamos tentar jogar ele direto já, conseguir escapar. Ele taca ali aquele aspirador, acho que é um aspirador de pó, aquele ali, né? Dá um soco e no final ele tem bastante bomba também, né? Ele tem umas bombas, tem uns tiros de arma e no alto assim eu não vi muitos golpes dele, mas eu acho que no alto que ele gira aquela bolsa. Ah, o golpe dele de jogar para cima também, para fora do ringue ali é forte também. Parece um bonequinho legal, olha lá, ele está com a bomba forte, dando um socão ali, gancho dele também, é bem legal. Eu vou comprar esse boneco, 3 mil moedas, vai demorar um pouco agora, né? Porque eu acabei de comprar o Finn, gastei todas as minhas moedinhas, tinha 2 mil moedinhas. Bom, esse golpe de fincar do Finn, dá para fazer um combo da hora com ele. Você pode fincar e jogar para o alto, ou fincar e dar o golpe no chão, né? E é bem fácil para jogar o cara quando ele está na borda, ó. Vem, toma. Já era. Dá para você pular também, colocando a espada para o chão, que também é bem forte para o golpe do Finn, né? Se segurando a espada na direção do chão. Bom, vamos para a segunda parte agora. Bom, vamos começar aqui agora a segunda partida, né? Milagre esse daí não correu, né? Porque geralmente o pessoal está jogando só uma partida nesse jogo e está dando o kit, né? Não termina a partida. Eles gostam de continuar quando eles ganham a primeira. Quando eles ganham a primeira, daí eles querem revanche, né? Agora, se eles perdem, eles já correm, daí você não tem a revanche. Então, você não pode dar mole. Já tem que lutar já para ganhar logo na primeira. Para não dar boi do cara correr, né? Se o cara correr, pelo menos você pegou seus pontos. Bom, vamos começar a segunda partida. Vou encontrar um melhor de três. Agora, num cenário mais aberto, né? Daí fica mais complicado, fica mais fácil de jogar para fora da arena. Já comecei dando um combinho base do Finn. Deu uma girada na bolsa. Ele está tentando aquele golpe, aquele combo dele. Parece que de início ali, aquele combo parece que está um pouquinho lento, né? Inicialmente assim, para acertar. Olha lá, ele dá uma demoradinha para acertar os três hits, né? Homem, muito parecido com o Finn, a gameplay dele. Bem, bem parecida mesmo. Tá bom, ali está conseguindo sair ali do canto. Eu estou mandando o combo do Finn sem parar ali, rodando a bolsa, tentando acertar ele para ver se eu consigo jogar ele para fora. Tomou mais uma ali e se matou. Essa foi de brinde. Já chegou ali, já fui para cima direto. Está tentando acertar um... Olha lá, acertou um combo, consegui esquivar no último hit. Já joguei para cima, mais uma jogada para o alto. Estou tentando girar ali seu aspirador de pó. Homem, ele... Ele dá uma sequência de tiro e já vai para cima, né? Isso é bem legal. Depois eu vou ver se eu comprei esse boneco. Eu fui com vontade de jogar com ele, parece um boneco bem divertido. Da primeira season aí, que eu estava em beta, eu comprei só o Pernalonga. Eu comprei o Batman. Eu comprei aquela do tipo... Eu não sei o nome daquele desenho lá. Do Ativo Universo. Eu comprei aquela menininha lá. Uma luva de luta. E comprei... Na perna longa eu já tinha falado, né? Eu comprei só. Eu comprei só esse daí. Agora eu queria comprar a Aristarque, né? Mas eu joguei contra ela. Não achei... Quando ela estava aberta, aí está fria. Agora eu não gostei muito da gameplay. Então eu acho que eu vou focar agora para comprar esse... Esse morte aí, para ver qual é que é desse boneco. Bom, falta pouco aí para matar ele. Eu estou com 126. Ele está com 91. Está tentando fugir, tomou uma bolsada. Essa bolsada para jogar para fora é bom para caramba também. Está tentando dar o gancho para jogar para fora. Vai tomar mais um combo. Opa, conseguiu voltar, mano. Mais um... Quem tomar uma agora cai do ringue. Olha ele atirando ali, ó. Faz bombinha. Vou tentar dar uma mãozada nele para encerrar aqui tudo. Dando uma bolacha no danado. Segura o botão apertado, né? O neutro. Ele carrega o comando. Aê! A bolachada. Plau! E já era. É isso aí, galera. Então eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou trazer aí futuramente mais vídeos aí do Multiversos. Galera, quem gostou, não esquece de deixar o likezão que ajuda bastante aqui o canal, tá bom? Um abraço a todos. Valeu e fui!